Fala galera do Youtube, aqui quem fala é o João e hoje eu vou começar uma nova série de Five Nights at Freddy's Meio que não é uma nova série, só vai ser esse episódio ou talvez outro dia, então bora lá Primeira noite E eu vou mostrar os segredos que eu conheço do Five Nights at Freddy's Vamos lá, o primeiro segredo que eu conheço é esse Câmera 8, aquele baloboy que tá no canto em cima do play audio, vai clicando nele Clica um monte de vez que vai entrar no minigame Aí entrou Tem que ir colhendo os balão Daí você não vai na saída Você tem que ir pra trás E pular na parede E o último balão Tem uma criança triste ali em cima Lá na segunda noite que dá pra só ajudar ela Esse é um minigame Vai Agora tem que ficar de olho porque se o Freddy aparecer Já é um minigame Já é um minigame Ai Tchau 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 Se vocês souberem aí de mais minigames Deixa aí nos comentários Mais minigames secretos Daí dá pra fazer um vídeo sobre eles Tá Tá Não tá com tenso no momento É na noite 2 que começa a ficar um negócio tenso Às vezes no final da noite 1 Tchau 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 Quase 6 horas da manhã Quase 6 horas da manhã 6 horas da manhã 6 horas da manhã Tão aparecendo ali Tão aparecendo ali Aí Esse minigame que vai ajudar o Baloboy E aí Não tem que ir pra trás que nem o Baloboy Peguei o bolo Agora vai ter que ir no minigame do Baloboy Que daí vai ir pra salvar aquela criança que aparece Vai, clica Aí foi Aí, consegui Agora vai dar pra salvar aquela criança Criança não, aquilo é um espírito de uma criança Que aparece no jogo A zolinha abriu Tem que salvar três ou cinco crianças, se eu não me engano Daí quando salva essas cinco crianças Que são os minigames secretos Vai ter o Good Ending Que é final bom Que daí todas as cabeças dos animatronics vão estar desligadas No Bad Ending é quando você não salva todas as crianças E a cabeça deles E os olhos deles estão acesos Então eles estão vivos e Já era E a cabeça deles Tchau 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 Esse não é o Friend. Esse é o... O Jump Scare, eu acho. Não, sei lá. Esqueci o nome. Alguma coisa é trap. Vídeo. Eu tô sentindo que ele tá chegando perto de mim. E eu tô sentindo que eu morrer na 22. Tô tenso. Ele aparece por aquele espelho. E eu tô sentindo que ele tá chegando perto de mim. E eu tô sentindo que ele tá chegando perto de mim. Ai, meu Deus. Um erro agora. Já corrijo tudo. Aí, parou. Eu tô com uma leve impressão de quando eu sair desse negócio e dessas opções aí de arrumar, ele vai pular em mim, quer ver? Não. Impressão fraca demais. Às vezes esses pôsteres, esses desenhos que estão grudados na parede, são um minigame. Tô clicando em todos eles, é um minigame. Então, vamos. Tchau. 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 Quase seis horas da manhã. Ai, meu Deus. Ele vai pular em mim. Ele vai pular em mim. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Quase. Quase seis horas da manhã. Vai logo. Seis horas da manhã. Yeah. Galera, nosso vídeo termina por aqui. Porque o máximo que pode gravar no YouTube é 15 minutos. E já deu 14h37. Então, tchau. Dá like, se inscreve no canal. E... E... Fui. Tchau. 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 Tchau.